Gilmar Mendes, do STF, determinou nesta quarta-feira o desbloqueio de dinheiro retido em desdobramento da Lava Jato do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A quantia se refere a um plano previdenciário de Marisa Letícia, que faleceu em 2017 e tinha como beneficiário Lula, seu ex-esposo. Segundo o ministro, manter o bloqueio do dinheiro mesmo com as anulações das condenações de Lula seria parte de caprichosa e arbitrária perseguição. E aí, se interessou pela notícia? Quer saber mais? Link na descrição do vídeo.